O Brasil comemora, nesta semana, o Dia Nacional de Combate à Pobreza com o objetivo de sensibilizar a sociedade para um drama em que vivem milhões de brasileiros seja na pobreza, isto é, vivendo com cerca de 400 reais por mês de renda familiar seja na extrema pobreza, isto é, uma renda familiar de cerca de 150 reais. No Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, recentemente publicado pela ONU, o Brasil caiu cinco pontos, ficando atrás de países como Bolívia, Peru, Argentina, entre outros da América do Sul. A doutrina social da Igreja ensina que a pobreza não é fruto da sorte, menos ainda da ausência de oportunidades, ou menos ainda da vontade ou preguiça de não trabalhar e progredir, mas é fruto de um sistema econômico injusto e perverso, de uma economia que mata, como afirma o Papa Francisco. Segundo a CNBB, a situação em que vivem os pobres é o critério para julgar a justiça de um sistema econômico e a vida democrática de uma nação. Conheça e pratique a doutrina social da Igreja.